E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente começa o último vlog de leitura de Percy Jackson, ou seja, vamos ler juntos o último Olimpiano. Vamos nessa! Eu tô mega ansiosa pra fazer essa leitura com vocês, até porque eu li pela primeira vez com vocês aqui Percy Jackson, então tá sendo uma aventura conhecer uma história que muita gente conhece, que muita gente ama, e entender qual é o meu amor por essa série também. Tô muito ansiosa pra ver o que esse livro tem pra me oferecer, e o porquê as pessoas amam tanto ele, inclusive. Já quero deixar claro pra vocês que esse canal tá cheio de vídeo de Percy Jackson, tanto os vlogs de leitura dos outros livros, quanto os vídeos de análise também da série, de cada episódio da série de Percy Jackson. A gente vai aproveitar pra analisar, já que tá tudo bem fresco na minha cabeça. Já se inscreve aqui no canal pra ter um ótimo 2024, muitas coisas boas. E não esquece de deixar o seu like também, porque assim você ajuda a recomendar esses meus vídeos de Percy Jackson pra mais pessoas. E claro, se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu posto bastante coisa de Percy Jackson por lá também, eu aproveito pra fazer alguns reels e tudo mais. E se você quiser comprar os livros de Percy Jackson, o link direto pra Amazon tá aqui na descrição, tá bom? Clica no link e apoia o canal. Ah, é isso, gente. Eu tô um pouco triste que a série tá acabando, porque é mais uma série que eu vou finalizar. Eu ainda não sei se eu vou ler Heróis do Olimpo, porque eu li quando eu tinha uns 13 anos, e eu tenho muita curiosidade de ler pra relembrar, pra ver se eu lembro das coisas, pra ver como é que vai ser minha reação agora, já entendendo um pouco mais de Percy Jackson. Então é isso. Beijo e bora pro vídeo. Oi, pessoal. Eu estou acabada, pós Comic Con. Tô começando esse vlog aqui, pra mostrar minha indignação. O que significa o começo desse livro aqui, gente? Eu nem terminei o primeiro capítulo, só pra vocês terem uma noção. E eu já tô assim... Como é que é? Que eu perdi capítulos, 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 não tem um livro no meio desse com o outro, que eu não tô sabendo o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Gente, Percy Jackson e Rachel Dare? Tá, a gente sabe. Livro passado teve um borborinho de Annabeth ficar com ciúmes dela, ficar com ciúmes da Calypso, que esse Rick Jordan adora botar a gente no meio pra fazer ciúmes, né? Que eu já tô percebendo. Ridículo. A menina beijou o Percy Jackson, o pior, tá, meus amores? Olha essa descrição aqui do Percy Jackson para a Rachel Dare. Não posso fingir que não pensava em Rachel. Era tão mais fácil ficar na companhia dela do que na de... Três pontinhos. Bem, no que na de algumas outras garotas que eu conhecia. Eu não precisava me esforçar, nem tomar cuidado com o que eu falava, nem queimar o cérebro para decifrar o que ela estava pensando. Rachel não escondia muito. Ela demonstrava o que sentia. Pra mim, isso aqui é a descrição de uma pessoa que ele gostaria de estar junto. Não, Ana... Não, o... C... Não, Ana, Beth. Ai, não gostei. Não gostei, ponto. Aí o Beckendorf chegou pra pegar ele, pra ir pra batalha no Princesa Andrômeda. E aí, ela foi lá e beijou ele. Ai, não gostei. Péssimo. Péssimo. Gente, não gostei. Se todo mundo ama ele com a Ana Beth, então essa descrição devia ser pra Ana Beth, não pra Rachel. Já queria jogar seu livro na parede. Que não tem coerência. Vai mudar até o final, porque a gente vai amar ele com a Ana Beth. Eu amo a Ana Beth também. Eu sei que ele vai ficar com ela. Eu quero saber que se essa descrição pra Rachel Dare... Vocês também estão compreendendo? Cheio horrível. Tá, agora eles vão lá pro Princesa Andrômeda pra batalhar. Gente, eu tô com uma cara inchada, né? Eu tô de TPM. Chorei um monte hoje. Nem foi por coisa ruim, foi por coisa boa, graças a Deus. Que eu tive uma comic com muito linda. Foi muito bom. Tudo. Encontrei muita gente. Conheci muita gente nova também. Então, nossa, eu tô realizada mesmo. Obrigada por quem me viu lá, foi falar comigo. Beijo. Achei o máximo. Quase que eu chorei lá na porta. Gente, eu não tô... Olha, quando eu tô de TPM... Eu tô de TPM. Eu não posso andar dois metros que eu fico cansada. Eu subo 30 minutos na escada da academia, mas posso subir uma escada. Da escada da minha casa eu não consigo subir. Sem ficar sem ar. Agora, por exemplo, fui ali no cantinho, lá no fundo, voltei sem ar. E eu faço academia. Enfim, eu tô lendo Percy Jackson. Eu parei. Ó, menina, aconteceu tanta coisa já? O Beckendorf morreu. Ué? Quer dizer... Eu sempre falo isso em todos os livros e todos os filmes que eu assisto. Se não tem corpo, a gente não pode ter certeza absoluta que a pessoa morreu. Ponto. O Beckendorf chamou o Percy pra ir lutar lá no Princesa Andrômeta e já atrasar a chegada deles em Nova York. E eles conseguiram, mas com isso, o Beckendorf teve que explodir o navio e se explodir junto. Porque o Percy caiu dentro da água e foi parar lá dentro. Lá dentro não, lá no reino de Poseidon. Que foi quando ele conversou com o pai dele, inclusive, que o pai dele tá velho. E tá velho, envelheceu uns 20 anos em um curto período de tempo. Porque tá tendo muita guerra lá no mar, né? Então, ele tá lutando há mais de um ano e, tipo, a guerra ainda não começou lá em cima, lá na terra. Onde o Percy vai lutar. E o Percy não pode ficar no mar porque não é o lugar dele. O lugar dele é na terra, ok. Aí, o pai dele falou que chegou o momento de ele ouvir a profecia. Que nós passamos todos os livros querendo saber essa profecia. E aí, a gente vai saber no último livro. Que é a profecia, a grande profecia. Que cita o filho de um dos três. Aos 16 anos vai decidir o destino do Olimpo e tudo mais. E aí, o Percy voltou pro Acampamento Meu Sangue. Contou pra eles que o Beckendorf morreu. Eu parei agora no momento em que ele está lá no sótão. Pra ouvir a profecia junto com a Anabete. E aí, ele já sentiu um negócio quando a Anabete chegou. Que ele tem essa coisa de... Ah, eu só queria que desse tudo certo. Que a gente não brigasse e tudo mais. Enfim, não sei porque o Rick Riordan meteu essa Rachel Dare no meio. Eu tava gostando dela até o momento que ela... Reflita sobre o que você tá falando. Não é que ela. Eu não fiz nada. É o Percy que me irrita. Parece que ele só é levado, assim. Ele não faz escolhas. Ele não é... Sabe? Aí tá seguindo os deuses, né? Porque os deuses têm todo um monte de amante. Então, brincadeira, gente. Mas, enfim. Eu só não gostei desse plot. Eu não gostei que o Rick Riordan deixou o Percy ali meio indeciso. Eu acho que o Percy é tão decidido das coisas. E aí, ele vai indeciso, assim. Só pra dar uma picuinha em nós. Só pra gente ficar com ciúminho. Ai, eu odeio sentir ciúmes, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa que menos sente ciúmes na vida. Porque eu evito esse sentimento ao máximo. Pessoas que estão ao meu redor, elas nunca fazem eu passar por ciúmes, sabe? Porque acho que se eu sentir essa coisa, eu fico tão revoltada. Eu acho um absurdo. Eu fiquei com ciúmes no livro da Bete. Mas, ai, enfim. Tô meio confuso. Enfim. Parei nessa parte. Vou ouvir a profecia agora. Esse livro é maior do que os outros, viu? Que livro. Quer dizer, eu acho que ele tem a mesma coisa, na verdade. 383. Ele é pouca coisa maior do que o outro. Do que os outros. Mas eu tô achando que ele tá muito mais sério desde o começo. Porque os outros, eles ainda davam uma brecha pra, tipo, brincadeirinhas e afins. Mas esse daqui tá sério desde o início. Eu sinto que no final do Labirinto, já tava começando a ficar um pouco mais sério e emocionante. E com uma pegada mais de finalização pra poder entrar nesse daqui do último Olimpiano. Então, enfim. Tô sentindo que esse livro inteiro vai ser meio sério e batalha e travadão, assim. Então, vamos ver como é que vai ser. Tô ansiosa. Quero ver essa profecia também. Quando eu souber, eu volto pra falar pra vocês, tá bom, galera? Não desistam de mim. Por conta da minha TPM, ela passa, juro. É só uns dois dias. E aí, depois eu tô muito bem. Mas nos primeiros dois dias, eu choro. Ou eu choro, ou eu fico muito brava, estressada. Ou eu fico com muita fome. Nesse caso, eu tô muito chorona. Que eu já chorei hoje e ontem. Beijo. Gente, quase que eu esqueço de falar pra vocês uma teoria nova que eu tenho. Que eu acho que o Beckendorf não morreu, tá? Ele que era o espião de Cronos. Porque a Silena, que é a namorada dele, que é do Xelé de Afrodite. Ela tá chorando muito quando falam dele. Tipo, sei lá. Quando falam que tem um espião lá. Não sei. Eu acho que ele é um espião. E que ele, na verdade, não morreu. E é isso. A minha teoria. Então, a minha teoria sobre o Beckendorf ser o espião. Acho que já caiu um pouco por terra. Porque o Nico falou com a alma dele lá no Elísio. Então, essa teoria a gente vai deixar pra lá. Porque eu acho que ele morreu mesmo, tá? E agora, o Luke concordou com a proposta do Nico. Porque no final do outro livro, o Nico foi na casa dele no dia do aniversário dele lá. Pra expor uma proposta que ele tinha pensado. Pra tentar ganhar essa guerra. E aí, o Percy, tipo, achou que era uma coisa muito drástica e tudo mais. E ele tava tentando evitar ao máximo essa conversa. De ter que aceitar ou negar essa decisão. Só que aí, agora, o Nico apareceu lá. E o Gruber tá desaparecido, né? A gente não sabe o que ele tá fazendo. Eu sinto que no final dessa batalha, ele vai chegar com todas as forças. Pra poder ajudar em um momento que eles estão meio que perdendo. Assim, eu sinto essa vibe. Enfim, o Percy finalmente concordou com esse plano. Que, claramente, a gente não sabe que plano que é. Por quê? Porque o autor faz isso com a gente, né? Ele adora esconder coisa de nós. Do Percy também. Mas, nesse caso, o Percy sabe. O que me deixou mais irritada ainda. Porque por que o Percy sabe, eu não sei. Se no livro inteiro, nós dois que não sabiam. O que ele tem de mais importante. Enfim. Mas... Eu tô bem ansiosa pra saber o que que é. E agora, eles precisam, num primeiro momento, reconstruir toda a vida do Luke. E meio que, tipo, entender a infância dele e tudo mais. Não sei pra que que isso vai servir. Não sei. Não tenho teorias do que pode ser esse plano. Mas eu sei que ele acabou de ir com a senhora O'Lear, né? Que é aquele cão de três cabeças infernal. Não sei se tem três cabeças, mas eu acho que tem. Pra casa da May Castlon, que é a mãe do Luke. Então, eu tô bem ansiosa pra descobrir o que que vai acontecer a partir de agora. E é isso. Volto com mais detalhes em breve. Beijo! Ok. Esse livro tem vários momentos que você fica assim... Não tô entendendo nada, mas tem alguma coisa aqui. Que foi quando o Percy começou a ter uma visão da Rachel there. No quarto dela e tals. Com as pinturas e tudo mais. Que ela é muito rica, né? A gente descobre que ela tem uma família muito rica. E ela tá jogando dardos na foto do Percy e tudo mais. Só que ela destampa uma das pinturas dela. E tem uma foto do Luke de quando ele era pequenininho. Mais jovem, assim, uns sete anos talvez. E aí, agora que o Percy chegou na casa da mãe dele. Ele viu essa mesma foto que a Rachel there tinha pintado do Luke. Como que ela sabia dessa foto? O que que essa menina tem a ver, gente? Eu não faço ideia. Cheguei a pensar que ela é uma parente do Luke. Não sei, pode ser. Mas ao mesmo tempo, o que que tem a ver? Você consegue entender? Eu não consigo entender. Só vim aqui comentar. Porque eu acho que isso vai ser importante em algum momento. Mas não faço ideia. Eu não tenho teorias. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Oi, pessoal. Eu tô com muita dor de cabeça hoje. E eu tô muito cansada. Esse final de semana, de novo, eu fui pra São Paulo. E, menina, sim. Eu tô indo muito pra São Paulo. Ainda mais que meu boy tá lá. Então eu tô fazendo muito mais coisa. Não só disso também. Mas tá surgindo muitas oportunidades de trabalho pra mim por lá. Então eu tô indo muito. Tô vendo a hora que vai chegar que eu vou ter que ir pra lá de vez. Mas eu tô muito, muito, muito cansada. Então eu aproveitei e deixei o dia só pra trabalhar. Na empresa que eu trabalho mesmo de conteúdo. E pra ler Percy Jackson. Eu já tô no capítulo 11. Chamado Derrubamos uma Ponte. Tô muito ansiosa, inclusive. O Percy chegou lá no mundo inferior junto com o Nico. E o Nico usou o Percy. Ele queria que o pai dele, o Hades, contasse mais sobre a mãe dele. E soubesse mais coisas e tudo mais. E o Hades falou que só contaria se ele trouxesse o Percy pra ele. Ai, aquela coisa de Hades é o mais chato dos deuses, gente. Desculpa aí os filhos de Hades, mas ele é muito chato. Peraí, para. Eu amo o Nico de Ângelo. Adoro ele. Eu acho ele muito ingênuo ainda. Ele precisa de maturidade. Eu sei que provavelmente em Heróis do Olimpo ele vai ter mais maturidade. Mas ele é muito mais incrível do que o Hades. O Hades me dá um ranço. Ave Maria, homem burro. Eu não tenho muito tempo pra discutir. Eu tô com a agenda cheia. Vou viajar no carnaval. Enfim. Aí o Percy ficou lá nas masmoas. Mas o Nico não sabia que o Hades ia prender. O Percy, então... Ele foi salvar o Percy e levou ele até o rio Stige. O que eu fiquei chocada é que eu não lembrava que o rio Stige era aquele rio que a mãe do Aquiles banhou ele quando ele era criança. Ela banhou ele pelo pé. Então, o calcanhar dele ficou de fora. Ou seja, ponto fraco do Aquiles, que é o que a gente mais conhece, que é o calcanhar de Aquiles, né? E tudo mais. Menina, eu fiquei chocada que esse ia ser o destino do Percy e que ele ia se banhar nessas águas. Eu fiquei um pouco chocada porque eu não lembrava muito bem o que que era. E eles me explicaram tão bem, assim, no livro. Que, tipo, ele vai virar meio que imortal, imbatível. Depois que a gente ficar sabendo que ele vai ficar imbatível e que só tem um ponto nele que se conecta à vida mortal que ele tinha, que é o ponto que ele escolheu, que é atrás das costas, assim. Onde o Elmo protege ele. No caso do Aquiles, foi o calcanhar. E que se alguém tocasse nessa parte, era a única parte frágil dele que poderia matá-lo. Enfim, eu tô vendo muita gente... Muitos deuses falarem pra ele, tipo, coisas do tipo Nossa, porque você não sabe o que que você fez. Porque tem alguma coisa errada. Não sei o que, não sei o que. Então, eu tô meio confusa, tipo, se isso realmente foi bom ou se isso foi ruim. E se isso foi bom, por que que foi bom? E se isso foi ruim, por que que foi ruim? Deu pra entender? Enfim, não sei se deu pra entender. Mas eu fiquei meio confusa nesse quesito. Agora tá uma parte muito legal. Esse livro, assim, num todo, eu tô achando ele o melhor de todos. Por quê? Eu acho que os outros foram um pouco mais parados e não tão conectados à história central do que esse daqui. O que me deixa muito satisfeita. Porque eu amo quando o livro, do começo ao fim, ele tem essa sensação de que você tá conectado em uma história só, mesmo tendo pontos aleatórios. Nos outros livros, eu sentia que tinham missões dentro de uma grande missão. E que elas só estavam lá pra, tipo, aparecer um personagem novo que se conectava com a mitologia grega de alguma forma, entendeu? Não via muito sentido em eles aparecerem. E nem vejo tanto sentido em eles terem aparecido. Porque no final, eu sei que, tipo, eles vão estar na guerra de um ou do outro lado. Mas vai ser necessário só pra gente ter conhecido eles. Porque fora isso, na história principal, acho que eles não vão ter uma narrativa muito diferente, assim, que vai tornar eles excepcionais. Eu tô na parte que eles estão andando por Manhattan. Tá todo mundo adormecido, igual a profecia falou, né? Que vai ter um sono profundo. E foi Morpheu que colocou todo mundo em um sono profundo. Porque ele é o deus do sono, o deus dos pesadelos, o deus do... Deus. Ele é um deus do tempo, eu acho. Eu achei muito engraçado, porque a hora que ele apareceu, e ele colocou todo mundo pra dormir, colocou o Groover pra dormir, na verdade. Porque ele ficou desaparecido esses dois meses. Porque o Morpheu colocou ele pra dormir. O que já entra em outro ponto que... Não sei se eu gostei muito desse plot, porque eu queria que esse plot, que o plot fosse o Groover com várias coisas da natureza, se voltando contra Cronos. Mas eu sei que só colocaram isso do Groover pra gente saber que o Morpheu tava lá. Quando eu vi o Morpheu no livro... Morpheu. Quando eu vi o Morpheu aparecendo na história, eu lembrei automaticamente do Sandman. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Sim. Eu não assisti toda a série de Sandman, tá? Eu assisti só, acho que uns sete ou oito episódios da primeira temporada. Mas me lembrou muito ele, porque ele é o deus dos pesadelos também. Gente, eu não vou saber. Tô falando asneira, com certeza. Mas eu sei que ele tem alguma coisa a ver com o sono, com os sonhos. Deus dos sonhos, acho. Ai, não sei. Ele tem a ver com o sono e com os sonhos. Tanto que as crianças dormem pra sempre, porque ele não tá na onde ele deveria estar, né? Enfim, curti muito essa parte. A Yannabeth foi a pessoa que segurou o Percy na vida mortal, lá quando ele tava mergulhando no rio Stige. Quero entender qual vai ser a diferença no decorrer da história de ele ter mergulhado nesse rio. E no momento, ele tava conversando com os dois deuses do rio Hudson e do rio East. Que eles estavam tentando fazer os barcos de Cronos afundarem. E eles conseguiram. Ai, agora que ele conseguiu, a Yannabeth falou pra ele que o chalé de Apolo precisa de ajuda, porque o monstro à frente do inimigo é o Minotauro. Que, inclusive, tem tudo a ver com o Percy, porque o Percy tirou o chifre do Minotauro lá no primeiro livro. Gosto, gosto. Porque tá tendo o quê agora também? Que é uma delícia. Aquelas cenas de reviravolta, aquelas cenas de guerra, aquelas cenas que você fica chocada com os plotes. Tipo, esse daqui é o melhor livro. Valeu a pena ter lido todos eles pra poder chegar nesse. Mas, assim, muitas coisas eu acho que poderiam ter sido melhor estruturadas nos outros. Particularmente falando, calma lá, pessoal. Gostei da história? Gostei. Envolvida? Super envolvida. Mas a gente precisa ter senso crítico na hora de jogar as histórias. Tá bom disso. Enfim, o que mais que eu preciso falar? Ah, a Thalia chegou também, porque o Percy começou a distribuir cada semideus, cada grupo de casas dos semideuses, em túneis, em lugares de Manhattan, pra eles conseguirem proteger, né, o Olimpo. Porque os deuses estavam lutando contra o Tifon. Tifon? Tifon? Sei lá. Faltou um lugar e a Thalia chegou pra conseguir ajudar eles. Eu adorei essa parte. Isso encaixou. Outra coisa que eu achei bem legal é que a Estia tá aparecendo bastante. Que é a deusa do fogo, deusa da lareira, enfim, do lar. Tô gostando também que ele tá vendo várias coisas do antes do Luke. E principalmente, ele viu a mãe do Luke, mas ele viu a Nabete e a Thalia, que foram a família dele por muito tempo, né? Depois que ele fugiu de casa. Uma coisa que eu acho que foi bem antes, na verdade. Porque ele encontra a Estia duas vezes. Depois que ele sai da casa da mãe do Luke e lá no Olimpo. Aí ela fala uma coisa que é super importante. Estou aqui porque, quando tudo mais dá errado, quando todos os outros deuses poderosos partem para a guerra, sou o que resta, o lar, a lareira. Sou o último olimpiano. Você deve se lembrar de mim quando enfrentar a sua decisão final. Antes, ela tinha falado, eu mantenho a paz e eu cedo quando necessário. Então, eu acho que a escolha do Percy no final vai ser ceder a alguma coisa, entendeu? Vai ser não ser orgulhoso, talvez. Ele não é tão orgulhoso assim. Mas, enfim, acho que vai ser essa decisão dele. De ceder. A importância de ceder em algum momento. Enfim, eu estou mega animada para esse livro, gente. Muito, 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 muito animada. Eu vou ler mais um pouco. Eu li bastante hoje. Eu quero tentar terminar ainda essa semana. A série vai sair dia 20. Esse vídeo está saindo um pouquinho antes, inclusive. Porque eu já quero terminar esses logs de leitura para todo mundo ter completinho. Eu vou lançar os vídeos do canal sempre um pouquinho depois do episódio da série. Então, eu não sou episódio da série. Acho que um dia depois eu vou lançar o vídeo no canal. E é isso. Vai ter muito, muito, muito Percy Jackson aqui no canal. Mas, não se esqueçam que ano que vem também a gente tem um grande lançamento. Que é o terceiro livro de Crescente City. Então, eu vou tentar fazer os resumos de Crescente City 1 e 2 para a gente postar em janeiro já. Para que todo mundo tenha acesso a isso. E a gente consiga ler Crescente City dia 30 de janeiro. É isso, gente. Volto com mais update para vocês. Oi, gente. Gente, cara, eu estou lendo esse livro tão rápido que vocês nem imaginam. Eu já estou na página 241. Falta isso aqui para eu terminar. Estou, tipo, no meio, um pouco avançado do meio. E aconteceu um bagulho. Foi o que mais me deixou, assim, chocada. Porque o Cronos estava conversando com o Nakamura lá. E ele se desequilibrou. Ele sentiu algum tranco, sei lá. E veio a voz do Luke. E aí, o Nakamura falou. Ah, ele ainda está lutando contra o senhor. Tipo, como se o Luke ainda estivesse lá dentro. E ele estivesse lutando para sair. E para, tipo, combater Cronos de dentro para fora. Ou seja, o Luke ainda está lá. Ele não está mais concordando com a situação. E provavelmente ele pode ser salvo ainda. E pode acabar com o Cronos, inclusive. Tem isso. Tem a caixa de Pandora também. Que o Prometeu deu para o Percy. Mas eu acho que não vai ter serventia. Ou pode ser que sim. Porque o Percy vai ceder. E, enfim. Não sei. Não faço ideia. Eu ia... Não faço ideia. Mas esse do Luke me deixou muito feliz com a situação. Até porque a gente está conhecendo o Luke antes. E a gente sabe que ele já foi falar com a Anabete. Porque ele estava meio receoso sobre realmente seguir o Cronos em toda essa situação. E que talvez ele não quisesse fazer parte de tudo isso, sabe? Eu sabia que o Luke não ia terminar esse livro como sendo um vilão. Ele provavelmente vai salvar tudo também. Eu acho. Porque ele vai se redimir. Mas eu estou muito ansiosa para ver isso. Porque essa foi a maior confirmação de que realmente ele pode se redimir, sabe? Aí agora eu acabei de chegar em uma parte em que a May está no acampamento meio sangue com um bebezinho. E ela está se voluntariando para ser o oráculo. E o Hermes está junto com ela. Então eu acho que essa talvez seja a situação em que ela degringolou. E tipo, viu todo o futuro do Luke, entendeu? Eu estava achando que era alguma coisa a ver com um oráculo. Porque teve toda aquela historinha que a gente viu antes no livro. Que a mulher do oráculo foi ver o Hades. Que é da geração do oráculo. E aí ele rogou uma praga nela que não ia ter mais ninguém do oráculo. Que a vida dela ia ser amaldiçoada. Mas eu não estou entendendo o que a May tem a ver com isso. Enfim, não faço ideia mesmo. Eu pretendo terminar esse livro hoje ou amanhã, gente? Mas estou ansiosa. Esse é o que eu estou mais gostando, assim, de longe. Tem todas essas coisas complexas, entroncadas. A história vai se encaixando. E aí você vai entendendo tudo. E aí você vai criando teorias. Eu amo isso. Para mim foi o melhor livro, assim, disparado. É uma obra-prima. Oi, pessoal. Que babado esse livro, hein, menina? Estou aqui chocada. Ó, não sei se eu já falei isso. Mas Rachel Dare chegou lá. Estava tendo uns sonhos com o povo e tudo mais. E pelo que eu entendi, ela deve ter alguma coisa do oráculo nela também. Porque ela tem visões e tudo mais. Ela tem uns símbolos vendo a cabeça dela. E ela escreveu uma frase na areia, onde ela estava passando as férias. Que tinha o nome de Perseus. E era tipo um recado para o Percy. Então ela foi para Nova York. Fez um acordo com o pai dela, que ela iria para a escola que o pai dela queria e tudo mais. Mas ela tinha que ir para Nova York para poder dar essa notícia para o Percy. Que era, Percy, você não é o herói. E aí, lembra nos outros vídeos que eu comecei a falar também que eu achava que tinha... No outro vídeo, eu acho. Que tinha a possibilidade do Nico ser o herói e tudo mais. Eu acho que eu tenho a teoria de que o Percy, ele é o herói da profecia. Mas o grande ponto dessa profecia é que ele vai ter que ceder para que o Nico tenha um espaço de salvar a todos. Entendeu? E dessa forma, ele... O Percy, com essa decisão de ceder ou não, que ele vai decidir se o Olimpo vai ser salvo ou não. Porque se ele ceder, o Olimpo vai ser salvo. Se ele não ceder, é o orgulho que está falando e tudo mais. E o Olimpo vai ser destruído, tipo, pelas circunstâncias, pela situação lá. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Essa é a minha teoria. Agora aconteceu uma morte, inclusive, que foi a da Silena. Agora fez todo sentido também quando o Beckendorf disse para o Nico que ele estava esperando alguém lá nos campos Elis... Elidius? E era a Silena. A Silena... Silena, provavelmente. Ela tomou o lugar da Clarice para trazer todo o pessoal de Ares, para poder lutar na batalha. E aí, a Clarice chegou depois. E o monstro lá, o Dracon, ele só morreu pelas mãos da Clarice. Porque era pelas mãos de um filho de Ares, que o bichão ia morrer e não por uma filha de Afrodite. E aí, ela faleceu. Eu não sei se ela faleceu, mas ela levou um veneno todo na cara, está toda zoada. Então, eu estou exatamente nessa parte. Mas eu estou curtindo, gente, mil vezes mais esse livro. Ó, se todos os livros, eles fossem iguais a esse, eu acho que eu ia gostar muito mais da série. Assim, eu comentei esse fato lá no Instagram, que eu fiz um vídeo sobre um reel, sobre três coisas que eu não gostava nos livros de Percy Jackson. Eu falei dessa coisa de histórias desconexas. E eu falei aqui também. Aí, um cara comentou que ele achava que podia ser por conta de que tinha essa estrutura de mitos mesmo. Porque quando a gente lê um livro de mitos, né? Eu lia muito na escola, inclusive. Tipo, livros do mês, assim. E eles realmente são desconexos, né? Eles têm histórias, como se fossem episódios mesmo. Que aí, de alguma forma, elas têm uma pequena conexão, mas não uma conexão de uma história completa, assim. Então, talvez o Rick Jordan tenha feito isso. Mas, não sei se isso me agrada muito. Porque, assim, particularmente falando, pode ser que você goste e tudo mais. Mas eu acho que não faz muito um estilo de história que eu gosto. Porque, vocês sabem, eu gosto de uma coisa bem explicadinha. De uma coisa complexa, que tem começo, meio e fim. Que tem explicação no final. Que tem essa coisa de... Uma conexão que você sabe explicar todas as coisas, entendeu? Enfim, mas até que fez sentido pra mim ser dessa forma, depois que o cara falou, inclusive. Mas, eu gosto mais dessa complexidade desse último livro. Acontece muitas coisas, ao mesmo tempo, igual os outros livros. Mas, ainda assim, tem uma conexão maior. E tem um começo, meio e fim maior, também. Enfim, falta menos de 100 páginas pra eu terminar o livro. Eu tô mega ansiosa pra terminar. Eu acho que o Cronos vai ser derrotado. Porque, pra mim... Eu tenho um comentário, também, pra fazer sobre o Cronos. O Cronos, ele não passa um medo tão grande quanto outros vilões que eu já li em livros de fantasia. Porque, eu acho que o Rick Jordan colocou muita comicidade na parte do Cronos. Que, talvez, isso prejudique um pouco a seriedade dele pra gente que tá lendo, entendeu? Eu sei que o Cronos é mega poderoso. Eu sei que tem toda uma história em volta dele. Mas, por conta desses momentos cômicos, né? Desses momentos que, até os súditos dele, não botam muita fé nele. Não tem tanto medo dele. Não é que não tem tanto medo. Parece que eles têm medo. Mas, parece que é um negócio mais... Não sei, não é tão... Não é tão sério, entendeu? Não tem uma seriedade, assim. Pra mim, ele perde um pouco a força dele durante a história. Então, eu sei que ele vai ser derrotado, entendeu? Eu sei desse fato. O que eu acho que não acontece em outros livros. Como, por exemplo, Trono de Vidro, Acotar, Crescente City... Todas essas mesmas. Mas, Harry Potter também. Jogos Vorazes. Eu sei que não é de fantasia Jogos Vorazes. Mas, tipo assim... Eles são mais realistas no ponto o vilão pode ganhar. O vilão tem essa chance de ganhar. E aqui, eu não vejo muito... Tipo, fora a discrepância de ele ser muito, muito poderoso e um titã. Eu não vejo tanto essa força acontecendo. Tipo, coisas muito, 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 muito sérias acontecendo. Enfim, eu não vejo essa força. Vou terminar de ler. Aí, eu volto com updates pra vocês, tá bom? Tô ansiosa. Bom, acho que a luta vai começar agora mesmo. O Percy deu o jarro com a esperança pra Hestia. Porque disse que a esperança florescia no lar, alguma coisa assim. E a Rachel vai ficar com a Hestia e tudo mais. E, de alguma forma, o Percy não era o destino dela. O destino dela era ir pra aquele lugar, o Olimpo. Enfim, tô um pouco confusa. Eu acho que ela deve ser da linhagem dos oráculos, na minha cabeça. Uma coisa que eu preciso confessar pra vocês. Esse livro aqui, ele é muito bom em plot. No sentido de não ser nada convencional. Todos os plots que eu achei que seriam até agora, não se concretizaram completamente. Então, eu acho que ele é bem imprevisível. Uma coisa que eu gostei bastante. Porque, geralmente, eu acerto. E não me gabando. Mas, tipo, eu acho que quando você lê muita fantasia, você começa a entender o rumo que a história tá tomando, sabe? Nesse caso, os plots são muito diferentes do que eu imagino que vai acontecer. Então, isso eu gostei bastante, bastante mesmo. Bom, agora eu acho que vai ser a luta real mesmo. Então, simbora que vai ser difícil. Olá, pessoal. Terminei o último Olimpiano. Eu até, tipo, terminei hoje é tarde. E aí, eu fui sair, andar, ler as coisas, refrescar um pouco a mente. Porque, meu Deus, é muita informação. Foi muita coisa, assim. E eu fiquei mó snorteada. Eu tenho muitas coisas pra falar, mas, assim, eu amei esse livro. Tipo, de todos os livros de Percy Jackson, esse pra mim foi o melhor. De todos disparado. Muitas descobertas. Muitos plots legais. Muitas coisas que, inclusive, a gente não espera. Como eu disse pra vocês, tem alguns pontos que eu critico. Mas esse livro, essa saga, ela é muito boa em fazer plots que a gente não imagina. Que é difícil a gente teorizar. Que é uma coisa, assim... Pra mim, foi bem diferente em questão de plot. Eu não achei fácil de descobrir os plots. De você entender o que tava acontecendo. De criar super teorias. Porque é um negócio muito imprevisível mesmo. Você pode acontecer um negócio, mas também pode acontecer outro. E pode ser outro. Então, assim... Tinha vários jeitos de fazer um plot. E eu ia pelo que achava que era. Mas sempre era uma coisa diferente. E isso me deixou muito feliz. Porque quando você lê muito. Quando você vê muitas histórias. Você acaba se acostumando com a maioria dos plots. E tem muitos plots que se repetem mesmo. E ver uma coisa que é muito diferente. Que traz plots diferentes. É muito gratificante. No fim, a gente descobriu que a Selena era o espião. Que depois ela realmente tava arrependida. Mas o Luke tava ameaçando contar as coisas pra ela. A gente viu a Clarice matando o Drácon. A gente viu a Rachel chegando. E aí, foi muito legal. Porque ela veio trazer a informação de que o Percy não era o herói. E isso já me fez criar várias teorias e tudo mais. Mas aqui, o que eu mais gostei foi que ela se tornou o oráculo. Que, tipo... Ela realmente tinha esse dom. E aí, a maldição foi quebrada. Então, por conta disso, ela pôde se tornar o oráculo. E ela poderia viver a vida dela normalmente. Mas, tipo... Voltaria ali no verão junto com eles. Mesmo ela sendo mortal. Porque ela tinha esse dom. Gostei muito de saber do Hermes também. E, enfim... Do passado, né? Dos deuses. Gostei muito, tipo... Das recompensas pra cada pessoa. Do Groover, do Tyson. Da Nabete também. Que ela vai reconstruir o Olimpo. Achei muito legal. Achei legal também o do Percy. Porque eu sabia que ele não ia querer se tornar imortal. E que ele pediu pra que os outros deuses sentassem lá no Olimpo também. E tivessem os chalés. Eu achei super legal isso. Queria entender, tipo... Qual chalé seria o meu agora sabendo que existem outros deuses, sabe? No meio de tudo aquilo. Talvez eu fosse filha de Héstia. Se fosse pra pensar em deuses, assim, sabe? Eu acho que eu seria a filha dela. Mas não sei também. Eu gostei muito, muito, muito dessa parte. Teve muito mais deuses, assim, pra gente discutir, sabe? Então já aproveita e comenta aqui. Você seria filho ou filha de qual deus menor, assim? Que eu quero saber. Eu seria filha de Héstia, com certeza. Gostei muito dessa parte também. Gostei muito de ele dar o vaso, né? De Pandora pra Héstia. Que ela seria a pessoa que ia guardar ele. Que ia guardar aquela esperança. A esperança é guardada no nosso lar, na nossa vida. Então eu gostei muito dessa parte. Gostei muito do romance, assim, da Annabeth com o Percy. Embora, realmente, eu esperava que fosse uma coisa um pouco mais desenvolvida. Não só nesse... Esse livro foi o que mais desenvolveu. Acho que por isso eu não posso reclamar desse livro. Mas, mano, são cinco livros. E o Porcabete é um negócio, assim, extremamente forte. Não tem tanta interação deles no livro inteiro, assim. Só tem dois beijos deles. Tipo, que aparece mesmo, assim, em todos os cinco livros. Então, sei lá. Tá bom que são crianças no começo, sim. Mas eu já esperava que tivesse alguma coisinha, pelo menos, sabe? Mas, enfim. Curti também. Ah, gente, eu tô muito ansiosa. E uma coisa que eu gostei também é que no final desse livro, a Rachel já faz uma profecia, né? Dos sete semideuses que vão acatar ao chamado. E, se eu não me engano, esses são os semideuses do Heróis do Olimpo, né? Se eu não me engano, essa profecia quer dizer em relação ao Heróis do Olimpo. Eu gostei porque, assim, eu tenho uma plena satisfação quando o autor já sabe. Tipo, ele não vai inventar aquela história do nada, entendeu? Então, no final desse livro, ele já tava imaginando aquela história ali. O que me dá uma baita de uma satisfação. Não é, por exemplo, uma coisa que surge do nada, entendeu? Coloca um plot do nada. Por exemplo, se Heróis do Olimpo aparecesse do nada e aí ele desse a desculpa de que a Rachel teve uma profecia no final de O Último Olimpiano. Sendo que ele não botou isso no livro, mas ele fala que isso aconteceu logo depois. Pra mim, seria um plot inventado. Mas, ele colocando no livro, deixa ainda mais claro que ele já tava pensando na outra história, sabe? E eu gosto muito disso. Eu gosto quando os autores fazem isso. Fazem tudo bem pensadinho. A gente necessita de tudo bem pensadinho. Mas, gente, acho que no mais é isso. Eu não tenho muito mais coisa pra falar sobre Percy Jackson. Mas, assim, eu queria que os primeiros livros tivessem sido um pouco mais envolventes. Igual esse aqui, sabe? Tipo, que tivesse mais... Não necessariamente ação. Mas, cara, a gente recebeu tanta informação nesse livro aqui que eu acho, assim, sinceramente, que não precisava ser tudo nesse livro aqui. Cês entendem? Aliás, eu tô pra dizer pra vocês que eu acho que se fosse uma trilogia, a gente ia, ó, dar uma enxugadinha aí na história. Ia ser, ó, uma beleza pra gente. Sinceramente, vou falar muito sinceramente pra vocês. Algumas coisas que eu lembro, assim, que desnecessário. Não precisava. O Procrustos, lá, nem sei se é assim que fala, mas lá do primeiro livro que foi fazer uns negócios com as camas. Não sei nem se vocês lembram disso. Não precisava daquilo. Não precisava de Ecate com um monte de porquinho da Índia. Não precisava. Não precisava da Hydra. Ah, gente, não precisava de um monte de coisa. É que agora eu não lembro direito, porque acontecem muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Mas, assim, dava pra dar uma enxugada, sabe? Uma enxugada no negócio, assim. Que aí eu acho que todos os livros iam ficar mais envolventes, na minha percepção. Acho que até pra adulto, entendeu? E olha que eu sou bem criançona nas minhas coisas. Mas, enfim, não tô reclamando, tá? Só tô fazendo uma análise sobre a narrativa e a organização da história. Mas, assim, gostei muito, achei muito legal. E o melhor de tudo, eu fiquei muito, muito, muito curiosa pra reler O Herói do Olimpo. Porque eu li quando eu tinha uns 13, 14 anos. E eu lembro que foi chegando na marca de Atena lá. Eu não curti muito. Eu tava achando que tava ficando muito arrastado. Tava demorando muito pra ler. O livro é maior, inclusive, do que esse daqui de Percy Jackson. Acho que é maior. A página é maior. Enfim, fiquei curiosa pra reler, pra entender melhor as coisas, pra lembrar de tudo que acontece. Entender agora, já tendo lido Percy Jackson, entender qual é a correlação e o que vai acontecer. Então, eu fiquei bem curiosa. Pode ser que ano que vem eu leia, assim, não vou prometer nada. Porque eu não posso prometer nada nos dias de hoje. Porque senão as pessoas vêm aqui e me cobram. Ai, gente, mas é verdade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Eu gostei muito, muito, muito de ler Percy Jackson com vocês. Tô super ansiosa pra série, inclusive. Espero que vocês também. Já se inscreve aqui no canal pra não perder os vídeos de análise de episódios que vão sair toda semana. Um dia depois do episódio. Então, provavelmente, na quinta-feira vai sair sempre. E é isso. Se você ainda não assistiu os outros vídeos de Percy Jackson, eu vou deixar eles aqui em cima pra vocês. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado, tá? E, claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. Clica e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.